Oi. Oi. Deixa que eu... Oi. Eu levei o seu carro pra lavar, não tinha um saque, então eu comprei pina colada. Ah, é sempre bom ter um carro fedendo a bebida, não é não? Você quer sair após o trabalho hoje? Estou exibindo o pior de Richard Burton no cinema em San Diego. E também podíamos ver Barba Azul com o Joey Hatterton. Ora, ora, ora. Veja o que chegou pra você. Veio da 1800 louro. Nossa, eu é que digo. Ah, o que eu soube? Os sinos da igreja? É. Acho que é tudo demais, minha filha. Pode atender o telefone? Ah, vou atender, claro. Alô, a história da Floridal. O que vai almoçar? Salada de atum? Salada de atum. Legal. Ah, essas flores são lindas. Oi, Marta. Eu tenho uma coisa muito importante. Ah, minha nossa! Ah, olha, há pelo menos cinco dúzias de rosas aqui. Marta, Marta, esse cara, esse cara é pra valerina. Ah, é. E o escritório todo já sabe, não é? Ah, é. Eu contei pra todo mundo. Jean, a espécie... A espécie...